No ano de 2018, os bancos digitais começaram a entrar na boca do povo, que deixaram de pegar aquela fila enorme nos bancos e mudaram para um banco que você pode ter na palma de sua mão, facilitando muito a vida das pessoas. Mas a pergunta é, no ano de 2022, qual o melhor banco digital para se ter uma conta? E é isso que iremos trazer hoje para vocês. Então bora lá! Bom meus ativos, para falar qual o melhor banco digital, vamos pegar o NewBank, o Banco Inter, o C6 e o PicPay, que são os maiores bancos digitais hoje em dia. E para comparar esses bancos, vamos ver o quanto eles rendem, as taxas de saque e o diferencial de cada um. Os bancos tradicionais cobram a taxa para deixar o dinheiro neles. Já os bancos digitais te pagam por deixar o dinheiro na conta corrente. E esse é um dos maiores diferenciais desses bancos. Então nesse ponto, já vamos tirar o Banco Inter e o C6, que não te pagam nada. Ou melhor, eles não rendem nada. Isso acaba sendo um ponto negativo para esses dois, pois todo mundo acaba deixando o dinheiro parado na conta para passar o mês e ele render pelo menos um pouquinho. Agora vamos falar dos que rendem. Começando pelo NewBank, que rende 100% do CDI. No dia que estamos gravando esse vídeo, o CDI está em 13,15% ao ano. Bora para um exemplo para ver quanto o seu dinheiro renderia no NU. No mês, o Nubank rende 1,03%. Então se você deixasse R$ 1.000,00, o seu dinheiro viraria R$ 1.010,30. Mas é bom lembrar que nesse eu não descontei o imposto de renda, mas já é uma graninha boa. Agora o PicPay é o banco que mais rende, mas a diferença é mínima. Ele rende 102% do CDI, porém ele só vai render até R$ 250.000. Já o NU não tem limite. Vamos para um exemplo. No mês, o PicPay rende 1,05%. Então caso você deixasse R$ 1.000,00, o seu dinheiro viraria R$ 1.010,54. Uma diferença de centavos para o Nubank. Nesse quesito, quem acaba se saindo melhor é o PicPay, mas por uma diferença de centavos. Então em questão de rendimento, o NU e o PicPay são os melhores desses bancos que estão sendo comparados. É importante lembrar que caso você tenha mais de R$ 250.000 na conta do PicPay, ele não vai render nada. Pelos bancos digitais não terem agência, o pessoal fica em dúvida em como sacar o dinheiro, mesmo agora tendo o famoso Pix e os cartões. Mas digamos que você precisa do dinheiro na mão, e para isso você vai ter que pagar uma taxa, porque alguns bancos digitais possuem taxas de saque. O Nubank tem uma taxa de R$ 6,50 por saque, que é coisa muito alta, porque se você for retirar R$ 50,00, já vai ser mais 10% do dinheiro. O PicPay possui uma taxa de R$ 6,90, já o Inter e o C6 Bank não possuem essa taxa, então ponto positivo para esses dois. Agora vamos falar sobre o diferencial de cada um, começando pelo Nubank, mas antes já vai deixando o seu like, inscrevendo aqui no canal e compartilhando o vídeo com algum amigo ou amiga que esteja com dificuldade de escolher o melhor banco digital para ela ou para ele. Também segue a gente em nossas redes sociais que vai estar aqui no primeiro comentário. O Nubank tem um aplicativo muito fácil e simples de mexer, e você pode fazer tudo com poucos cliques, tendo todas as funções uma do lado da outra. É uma coisa que particularmente a gente gosta muito. Outro ponto positivo é as coisas que tem dentro do aplicativo. Agora tem a função de investir em criptomoedas, tem o shopping que você pode obter descontos em diversos sites, e também tem a função de investir em renda variável e renda fixa. Mas aí você teria que baixar outro aplicativo, que no caso é o Nuinvest, a corretora da Nubank. Um ponto negativo é o cartão de crédito básico deles, que todo mundo pode ter acesso. Ele não possui nenhum benefício como milhas ou cashback, coisa que outros bancos já dão. O cartão premium, que é meio que o cartão black deles, o cartão ultravioleta, ele dá 1% de cashback, que na teoria parece ser bom, mas pra isso você teria que ter parado na conta 150 mil, ou gastar mais de 5 mil, e tudo isso pra ter 1% de cashback. O diferencial do PicPay era mais o rendimento do CDI. Ele já chegou a render mais de 200%. Mas agora que estamos com juros altos, isso já não faz tanta diferença. Mas um ponto que é muito bom no PicPay, que pessoas são de menor, podem ter contas nesse aplicativo. Outro diferencial é pra você que gosta de jogar jogos, e quer achar um aplicativo fácil para comprar gift cards. Agora, um ponto negativo é que o PicPay tem um app não tão bom e fácil de mexer como o Nubank. E outra, o PicPay não é um banco galera, ele é uma conta de pagamentos. Ele não é um banco pelo simples fato de não dar crédito, ou seja, ele não libera empréstimos. Agora vamos falar sobre o C6 Bank. Um diferencial é o C6 Tag, que é igual aquele sem parar, sabe? Que vocês passam no pedágio sem precisar parar. Pra você que gosta de viajar de carro, ou que trabalha e tem que pegar pedágio, é um diferencial e tanto. Outro diferencial é o C6 Yellow, que é um cartão de crédito para menores de idade, onde os pais têm todo acesso à conta do filho, e tem saques ilimitados para quando o seu filho precisar sacar um dinheiro. Outro diferencial também é que você pode colocar todo mês para transferir uma quantia de dinheiro para essa conta, como se fosse uma mesada. Diferente do Nubank, o cartão básico do C6 já pontua. Mesmo sendo pouco, é melhor do que nada, né meus ativos? É 0,05 pontos por real gasto. O cartão prêmio deles, o C6 Carbon, é um dos Blacks mais fáceis de pegar. Ele tem várias vantagens. Ele dá 2,5 pontos por dólar gasto, ele dá até 6 cartões adicionais, acesso à sala VIP em aeroportos da Mastercard, e dá o Rappi Prime de graça, pra você não precisar pagar frete durante um ano no app da Rappi. Uma desvantagem deles é o acesso ao cartão de crédito básico, que é o mais complicado de conseguir do que outros bancos. Porém, dentro do app, tem uma opção que você consegue investir em um CDB cartão de crédito. E a cada R$1 que você investe, você consegue R$1 de crédito. E isso aumenta seu limite. E se você investir R$10.000, você consegue pegar o C6 Carbon, o cartão Black. Agora, o Banco Inter, ele tem um diferencial em pagamentos de boleto, facilitando a vida, que ao invés de você ter que escrever o número do código de barras, ou tentar escanear, você pode colocar o PDF da conta. E o app já consegue colocar todos os dados pra você, sem precisar fazer aquele todo o processo. É isso, pra gente é o diferencial e tanto. E o principal, que todo mundo que usa o Banco Inter fala e gosta, é a parte de investimento. Dentro do próprio aplicativo do banco, você consegue investir em renda fixa, renda variável, além de conseguir investir no exterior. E tudo isso separado da sua conta corrente. Sem ficar aquela bagunça de conta de investimento com sua conta corrente. Isso, pra gente, é um dos pontos principais do Banco Inter. Ele ainda tem cashback no seu cartão básico, se diferenciando do Dumbank. E esse é o diferencial de cada um desses bancos. Para vocês, meus ativos, qual o melhor banco digital? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!